Buenas, meu povo amado! Estamos aqui para fazer a nossa revisão. Você que está estudando aí nos últimos minutos, últimas horas, então a prova já é amanhã, né? Espero que você esteja bem, esteja aí concentrado, concentrada, porque a nossa revisão serve para isso, para manter você focado no dia da manhã, no dia da prova, no dia que vai mudar a tua vida e da tua família. Então não fique aí, né, querendo achar que não vale a pena estudar no último dia, isso é balela, tá? Ah, porque eu já estudei até sexta, agora sábado eu vou ficar relax. Isso não existe, pessoal. O sábado tem que ser muito bem estudado, a revisão serve exatamente para isso, para que você fique se alimentando nesse ambiente de prova, para não chegar amanhã relaxado, amanhã tu tem que chegar mordendo os beijos, tu não tem que chegar lá com a caneta preta pronta para fazer a prova, tá? Com a matéria quentinha na cabeça. Muito do que eu vou falar agora, com certeza você já leu, você já estudou, você já resolveu questões, né? A revisão, ela não vai servir para você aprender a matéria. Não, você vai ver aqui alguns tópicos, alguns itens, né, alguns gatilhos que eu vou passar para você, para que você possa relembrar toda a matéria, né? Daquele up, daquele gatilho, daquele sopro no coração, e se tu perceber que está sofrendo, não lembra daquele assunto, beleza, terminada a nossa aula, terminada a revisão, você vai lá à noite e dá uma papirada, né, naquele assunto que você sentiu mais dificuldade, isso no administrativo, no português, enfim, no constitucional, em todas as matérias. Então vai pegando, vai anotando, né, ó, estudar, estudar crase, estudar atos, estudar artigo quinto, enfim, pega esses artigos que os professores comentaram, que os professores comentaram durante a revisão, e aqueles que você está ok, está tranquilo, beleza. Agora, aqueles itens que tu sentiu mais dificuldade, o professor falou, parece que estava falando inglês, grego, né, aramaico, aí, com certeza, é bom dar uma revisadinha a mais à noite, tá? Beleza? Eu vou preparar você, já para o nosso evento aqui, pessoal, porque assim, eu vou dar uma acelerada, ok? Eu quero ver se eu consigo terminar todos os itens do nosso edital, em 40, 45 minutos, então, é no atropelo, tá? Não quero que você fique anotando, querendo anotar nada, eu quero que você fique focado aqui, fique focado em mim, fique ouvindo o que eu estou falando, e vai só anotando aquilo que você acha que ainda está fraco, ou seja, aqueles itens que, de fato, você precisa dar uma recuperada aí à noite, beleza? Depois, claro, você vai anotar aí os itens e tudo mais, eu vou fazer no quadro branco aqui, e aí, o que eu botar aqui, o que foi colocado aqui, pessoal, você já tem, já tem lá no material, então, não se preocupe, não precisa anotar, entendeu? Tudo que eu vou colocar aqui, você já tem no material, você já tem lá no curso regular, enfim, você já assistiu a aula comigo sobre esses assuntos, beleza? Então, calma, calma, você vai ter toda essa carga de conhecimento, esse monte de gatilho a partir de agora, e vou repetir pela terceira vez, eu não quero ver você escrevendo nesses 40, 45 minutos que nós vamos falar agora, tá? Apenas preste muita atenção, e tente relembrar do assunto, daquilo que você já assistiu, já viu, lá durante as nossas aulas, combinado? Então, toca aqui, beleza. Vamos lá, então, revisão final, Câmara Municipal de Porto Alegre, eu sou o professor Franco, né, você já me conhece, já assistiu a aula minha aí, já estava em Porto Alegre, inclusive, dei aula em Porto Alegre, né, lá na turma vazia, infelizmente, na sala vazia, mas, você assistiu, muitos de vocês assistiram ao vivo a nossa aula, e eu mostro aqui pra ti a nossa missão, né, a missão dada, a missão cumprida, então, vamos lá. Princípios, Atos, Poderes, Organização, Servidores, Responsabilidade Civil do Estado, LIA, LPA, Listações e Pregão. Eu creio que nesses 45 minutos, nós vamos conseguir chegar, pelo menos, a parte geral do direito de ativo, tá? Eu temo não ter tempo hábil pra trabalhar, pelo menos, um pouquinho aí, sobre algumas dessas leis aqui, né, mas as leis, pessoal, nós trabalhamos muito, nós tivemos aulas inteiras dessas leis, nós regravamos o curso completo da LIA atualizada, vocês tiveram questões aí, bateria de questões comigo, então, assim, eu pedi pra ler, e vocês, com certeza, leram, né, os artigos em cada uma dessas leis, é óbvio que vai ter questão de LIA, vai ter questão de LPA, vai ter questões de licitações, isso é óbvio, tá? Então, mesmo que não dê tempo de eu trabalhar essas leis, eu tenho certeza que você, né, um dia antes da prova aí, já está com a matéria já equilibrada, né? Agora, eu vou dar ênfase na parte geral do administrativo, princípios, atos, poderes, organização, servidores e responsabilidade civil, então, eu vou dar uma corrida aqui, tá? Fica tranquilo, vou dar uma corrida aqui pra você entender um pouco mais dessa matéria. Bom, o que que eu acho que pode vir na matéria de princípios? Vamos ver. Princípios. O famoso LIMP, tá? O famoso LIMP. Onde está o LIMP? Lá na Constituição Federal, né? O LIMP, que tem lá inicialmente o LIMP, depois foi colocado em 98 o E, deficiência, então, nós temos lá os velhos, o bom e velho LIMP, né? A legalidade, legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e o princípio da eficiência, e o princípio da eficiência, muito bem. Esses são os princípios expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal, no CAPUT, tá? Bom, eu preciso escolher um deles pra nós analisarmos agora, e eu escolhi o princípio da impessoalidade. Esse é um princípio que eu tenho certeza que pode vir pra você. Lembra que ele é dividido em três grandes áreas? Lembra disso? Eu tenho o princípio da impessoalidade na área da isonomia, e isonomia, que inclusive eu falei pra você gravar dois exemplos nessa seara da isonomia, que é exatamente o concurso e a licitação. Então, marque abaixo o exemplo prático do princípio da impessoalidade. Concurso, licitação, na vertente de isonomia, tá? Nós temos também a finalidade, a finalidade, que a finalidade é sempre alcançar o interesse público, sempre, sempre, alcançar o interesse público, por vezes aparece impessoalidade interesse público, ou por vezes aparece finalidade, é a mesma coisa, tá? Interesse público, ok? Essa é a finalidade maior do de qualquer ato. E temos uma terceira situação que é muito importante, que é a vedação. Vedação à promoção pessoal. Lembra? Promoção pessoal. Tudo isso aqui diz respeito a um só princípio, princípio da impessoalidade. Vedação à promoção pessoal. Isso está onde? Lá no artigo 37, no seu parágrafo primeiro, claro, da Constituição Federal de 88. Percebe? Por que que eu destaco essa parte aqui? Porque hoje também, nós temos uma previsão expressa no artigo 11 da LIA, no artigo 11, inciso 11, olha que maravilha, da LIA. Esse inciso, desse parágrafo, enquadra a vedação à promoção pessoal, enquadra aquela autoridade, aquele servidor que fez uma publicação de uma obra, de um serviço, de uma liberação de verba, vinculando o seu nome à sua imagem, enquadra isso hoje como sendo um ato ímprobo que causa ferimento a princípios. Qual o princípio? Impessoalidade. Então, isso é muito novo, gente. Muito novo. Hoje é considerado um ato ímprobo, que atenta contra princípios. Princípios. Notamente, o princípio da impessoalidade. Está lá no artigo 11, e estando no artigo 11 da LIA, é um ato ímprobo que causa, então, atenta contra os princípios. Beleza? Eu colocaria na prova a impessoalidade, exatamente para fazer esse gancho, né, com a lei de improbidade, já que ambos caíram para vocês aí. Beleza? Então, guarde no coração esse conteúdo. Claro, não existe só impessoalidade, repito, você precisa saber todos os demais princípios, mas a título de revisão eu trago esse gatilho aqui para você, tá? Lembre-se da importância da impessoalidade. Atos. O que que pode cair de atos? Tudo, né? Pode cair, por exemplo, requisitos. Ok? Pode cair requisitos ou elementos, né? Pode cair atributos, atributos, vai saber, né? Então, pode cair tanto um quanto o outro, então, eu vou trabalhar os dois, ó. Atributos, tá? Vamos lá. Quantos requisitos eu tenho? Isto mesmo, eu tenho cinco requisitos e eu tenho, basicamente, quatro atributos, né? Quais são os requisitos? Nós temos a competência, competência, nós temos a finalidade, nós temos a forma, isso tudo, pessoal, é requisito do ato administrativo. E como você bem sabe, esses requisitos são vinculados, vinculados, vinculados em lei, não é? Só que eu tenho outros dois que podem ser discricionários, lembra? O motivo, o motivo, motivo e o objeto. O objeto. Perfeito. Esses dois aqui, repito, podem ser discricionários, concorda comigo? Então, eles podem ser tanto vinculados quanto discricionários ou discricionários. sendo eles discricionários, olha que maravilha, sendo eles discricionários, nasce para nós o quê? O chamado mérito administrativo. Isto chama-se mérito administrativo. Onde o poder judiciário não pode tocar, por exemplo. O mérito administrativo depende da conveniência, oportunidade do gestor. Então, o volante do bom gestor, aquele que vai ser considerado bom ou mau gestor, é o motivo e o objeto. São as suas escolhas. Mas quando isso for possível, quando eu tenho mais um motivo, consequentemente, terei mais um objeto. Ali está, então, o mérito administrativo. Eu só quero lembrar você o seguinte, a motivação, anota isso, hein? Agora você tem que anotar. A motivação não é requisito. Não é requisito do ato. Pelo amor de santo Deus, hein? amanhã na prova você vai ficar firme na hora da questão. No momento que ela vai abordar, sim, marque abaixo o item que não é, não é requisito. Letra A, motivação. Opa, essa aí. Não é requisito, não é elemento. A motivação nada mais é do que a exposição dos motivos, a exposição daquilo que fundamentou o ato. Nem todo ato tem motivação, mas todo ato tem motivo. motivo é um requisito do ato. Motivação não é. Então anota isso, por favor, para não levar palma em A, hein? Bom, vamos lá. Quais são os atributos? As características dos atos. Nós temos, por exemplo, a presunção, presunção de legitimidade, legitimidade, ou presunção de veracidade, pode cair as duas, veracidade, o ato já nasce perfeito, já nasce verdadeiro, já nasce legal. Essa é uma presunção que nós temos. Essa presunção é relativa, lembra disso. Essa presunção é relativa, tá? Não é absoluta, é juristântum, pode ser quebrada, tá? E nós temos a tipicidade, tipicidade. Opa, essa aqui também está prevista para todos os atos. Ó, isso aqui está previsto para todos os atos. Todos os atos são típicos, todos os atos nascem verdadeiros, legítimos. Então é uma característica, é um atributo aplicado a todos os atos. Presunção de veracidade, legitimidade e tipicidade. Pois bem, agora vamos para as outras duas. As outras duas não são aplicadas em todos os atos. Por exemplo, auto-executoriedade e a imperatividade. Imperatividade. Estas duas aqui, a doutrina diz que é aplicada apenas a alguns atos. Ou seja, nem todo ato fica independente do poder judiciário, porque a auto-executoriedade é você ficar independente do poder judiciário, não precisa de uma decisão judicial, isso é auto-executável e nem todo ato é imposto, é imperativo, é coercitivo. Então alguns atos têm característica de ser ele auto-executável e imperativo, outros não. Beleza? Para fechar a dica de atos, é claro que eu vou trabalhar elas. Anulação e revogação. Tá? Anulação e revogação. Bom, tenho certeza que alguma coisa vai estar lá. Tá? Primeiro tudo, anulação, deixa eu centralizar aqui, perdão. A anulação, gente, anulação. As formas de extinção do ato mais cobradas do mundo, anulação e revogação. Primeiro, anulação você sempre faz, pratica, quando tem um ato ilegal. Ato ilegal. Se o ato é ilegal, se o ato é inválido, então ele tem que ser anulado. deve ser anulado. Deve ser anulado. Agora, o ato legal, o ato legal, porém, inconveniente, inconveniente, ou inoportuno, 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 nesse caso, ele tem que ser revogado. Tá? Lembre-se que aqui, ó, eu estou falando de ato ilegal, ato inválido. válido, ok? Ato inválido, ilegal. Então, nesse caso, eu devo, devo, e aqui eu posso revogar. Muito bem. Quem é que pode fazer isso, lembra? Eu sei. A administração pública ou o próprio judiciário, poder judiciário. Aqui não. Aqui apenas a administração pública ou o poder que praticou o ato. Qual que é o efeito? efeito x tunque, né? Efeito x tunque, volta tudo. Aqui o efeito é x nunque, lembra? Efeito x nunque, aproveita aquilo que já fez e a partir dali pra frente também não vale nada. Bom, resumindo, é isso que eu vou chutar em atos, né? Creio que vai vir alguma coisinha de atos, então quando vem atos vai vir sempre atributos, características, ou requisitos, ou elementos, ou vem as formas de extinção mais cobradas que são anulação e revogação, tá? Lembrando sempre que convalidação não é forma de extinção do ato, convalidar é reaproveitar o ato, tá bom? Tá comigo? Eu sei que tá corrido, mas eu já avisei, tá? Não quero que você fique copiando tudo isso aqui. A hora agora é de você olhar pra cá, alagar esse telefone aí, ficar focado aqui no nosso encontro, tá? Pra que o que eu tô falando faça sentido, né? Você começa a pensar na matéria, começa a rever, né? A sentir a matéria e é isso que você vai fazer amanhã. Você vai olhar a questão de atos e tudo que você sabe de atos vai vir para a ponta da caneta, tá bom? Muito bem. Vamos lá, poderes. Ó, poderes, não tem como não cair poder de polícia. Não, tem sim, né? Mas a probabilidade é grande de cair poder de polícia. E quando cai poder de polícia, ó, poder de polícia, quando cai poder de polícia, geralmente eles vão cobrar o alvo, tá? Ou as suas características. Que alvo é esse, Franco? O alvo, rapaz. Aquele alvo que tem as faces do poder de polícia, ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia, tudo isso aqui você já sabe, já conhece. Quais são as faces do poder de polícia? Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Matou. Só de saber isso já tá bom, tá bom. Agora, quer saber um pouquinho mais, pra aprofundar um pouquinho mais? Ó, por que que a ordem tá em vermelho? Porque a ordem, gente, só pode ser exercida pelos entes, quem são os entes, meu Deus do céu? União, Estado, DF e municípios, que eu chamo de a administração pública direta, lembra? Pois é. Então, esses entes mais as entidades, entidades de direito público. Quem são as entidades de direito público? As autarquias e as fundações públicas de direito público. Estas podem exercer a ordem, tá? E todas as demais. Por quê? Porque recentemente o STF bateu o martelo dizendo que o curso de formação dos sargentos, ó, CFS, o que que é o CFS? Consentimento, fiscalização e sanção. Consentimento, fiscalização e sanção. CFS. Podem ser exercidos, claro, pelos entes, normal, pelas autarquias e fundações, pelas empresas públicas e pela sociedade economia mista. Por que que faz essa diferença, Franco? Ora, tu tem que lembrar que essas entidades são de direito privado. Mesmo sendo de direito privado, elas podem exercer o que? O consentimento, a fiscalização e o, e a possibilidade de sanção. então, nesse caso, tá? Lembrem-se, pelo amor de santo Deus, ó, as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias, elas não podem receber delegação de poder de polícia, tá? Não podem receber delegação do poder de polícia. Elas não podem, tá? Não podem. O que que elas podem fazer? Franco? Exercem, lembra? Exercem apenas atividades meio. Exemplo, instalação de radar. Então, muito cuidado com essas que ele diz aqui, ó, muito cuidado, tá? Quem é que pode exercer poder de polícia pleno? Os entes. Eles podem, tanto, de forma direta, né, a ordem, de consentimento, fiscalização, sanção, quanto, obviamente, as demais. As autarquias também, tá? E, de forma excepcional, apenas envolvendo consentimento, fiscalização e sanção, a parte que envolve as entidades de direito privado, ou seja, as EPs e 100. Isso aqui, se cair, mata muita gente, porque tá todo mundo aí desligado nesse julgamento do STF muito recente. Pois bem, o franco não caiu. Não caiu essa questão. Tá, tranquilo. Pode cair, por exemplo, uma pergunta, cobrando de vocês a sanção. Ora, qual o poder que eu posso aplicar quando eu quero aplicar uma sanção? Qual o poder que eu posso usar quando eu quero aplicar uma sanção? Ora, eu posso usar o poder disciplinar, disciplinar, claro, e eu posso usar o poder de polícia. Tá? Você já sabe disso. Então, como que eu vou saber diferenciar na prova se uma sanção aplicada é oriunda do poder de polícia ou do poder disciplinar? Fácil. Aqui, eu tenho que ter vínculo. Tem vínculo. Eu tenho que buscar o vínculo. Se eu tenho vínculo, então aquela punição é oriunda do poder de polícia. que vínculo é esse, Franco? Ó, um ato, uma lei, um contrato que ligue a ADM pública ao a pessoa, pessoa física ou pessoa jurídica. Se você tem isso, pode ter certeza, ligou a pessoa a pessoa física ou jurídica a ADM pública, então você tem vínculo. Você vai usar o poder disciplinar. agora, se você não tem vínculo, ó, sem vínculo, então aquela punição é feita através do poder de polícia. Sem vínculo. Não tem vínculo. Tá? É muito, é muito fácil. Esse poder de polícia, pessoal, sem vínculo, ele também pode ser feito para sancionar alguém. É claro que você vai fazer isso através de uma fiscalização, primeiro, através de um ato, um processo ativo, quando você abre o consentimento, abre o contraditório para a defesa e depois, mesmo sendo poder de polícia, você vai aplicar a nossa querida sanção. Tá? Fechou? O Franco, eu posso aplicar sanções a pessoas não vinculadas, não concursadas pelo poder disciplinar? É claro que sim. Essa pessoa jurídica pode ser uma concessionária. Essa pessoa física pode ser, sei lá, um aluno de colégio. Tá? Pode ser um aluno. não precisa ser necessariamente um servidor. E quem é que você vai punir através do poder de polícia? Qualquer pessoa que desrespeitar a ordem de polícia. Entendeu? Por exemplo, tu pode aplicar a sanção aqui através de multa de trânsito, multa de trânsito. Tu pode aplicar aqui, por exemplo, a fechamento de estabelecimento, fechamento de boteco, olha aqui, desobedeceu a ordem. Temos outras sanções, por exemplo, a multa, a multa geral, que mais? Recolhimento de produto, recolhimento de bens, de produto. Então, tem um monte de situação que você pode usar aqui para a sanção. Para finalizar, pessoal, só para aproveitar aqui o ensejo do poder de polícia, se cair, por exemplo, quais são os atributos do poder de polícia, do poder de polícia, eu acho que pode vir uma questão assim, então, se cair poder de polícia, pode vir ou os atributos ou a questão envolvendo o alvo, né? E aí, eu vou falar para você a dica. Dica. Isso mesmo, dica. Lembra? Qual que é a dica, Franco? A dica é essa aqui, discricionariedade, esse é um atributo do poder de polícia, discricionariedade, coercibilidade e auto-executoriedade. Marque abaixo o alternativo que contempla os atributos do poder de polícia. Perguntou quais são os atributos do poder de polícia, meu amigo, minha colega, pode marcar a dica. Discricionariedade, coercibilidade e auto-executoriedade, tá? Eu, para mim, a questão de prova vai ser poder de polícia, tá? Então, cuidado aí. E quando for uma questão que envolve sanção, aí pode ser tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar. A palavra-chave é vínculo. Se tem vínculo, poder disciplinar. Se não tem vínculo, poder de polícia, tá? Fechou? Muito bem. Vamos lá, vamos lá para a organização. A organização não tem como fugir, né? A organização, você vai desenhar a Dilmona novamente e vai aprender ou vai revisar de uma vez por todas como que eu faço para criar uma gestão pública. A gestão pública centralizada é aquela que eu tenho vários órgãos. É isso mesmo? Isso mesmo. Uma ADM pública centralizada é isso aqui, ó. Tu tá vendo aqui quantas entidades? Nenhuma. Tu tá vendo aqui apenas órgãos, ministérios, departamentos, secretarias, chefias, tudo isso aqui é órgão. E os órgãos nascem da onde? Nascem da concentração ou da desconcentração. Uma ADM pública concentrada, concentração, é aquela ADM pública que não tem órgãos. Agora, se você fez a divisão interna, a distribuição interna criando órgãos, então você tem uma desconcentração. E o produto da desconcentração chama-se órgãos. Órgãos não têm vida, lembra? Órgãos não têm vida. Órgãos não têm personalidade jurídica. Não caia nessa pegadinha. Os órgãos são pessoas jurídicas e direito público. Não são. Os órgãos não têm personalidade jurídica, pelo amor de Deus. Para derrar essa questão. Então, para criar órgãos, eu tenho que fazer uma desconcentração. Beleza. E para criar entidades? Opa, para criar entidades, eu tenho que descentralizar. Então, eu estou falando de centralização. Centralização. A centralização é quando eu tenho uma ADM pública sem entidades. Como você está vendo as entidades, então eu tenho uma descentralização. Qual é o produto da descentralização? Fala pra mim. A criação de entidades, né? Entidades, esta sim. As entidades têm personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Tá? Quais são as entidades de direito público? Aquelas que estão acima da linha do Equador, lembra? As autarquias, as fundações públicas e nós temos embaixo aqui, ó, empresas públicas e sociedade economista. Essas estatais são chamadas de pessoas jurídicas de direito privado. Por quê? Porque estão abaixo aqui, ó, né? Nós temos aqui direito privado e temos aqui acima direito público. Muito bem. Agora, lembra que eu posso ter uma fundação pública de direito privado? se cair pra você não se apavore. Eu posso ter uma fundação pública de direito privado? Posso, posso, posso. Não te esquece disso, tá? Qual que é a diferença aqui? Nós temos uma ADM pública direta formada pelos entes políticos, União, Estado, DF, Município e cada um desses entes políticos podem criar as suas entidades administrativas. Autarquia, fundação, empresas e sociedade economia mista, tá? Então, aí nós temos a ADM pública direta e indireta. Quer anotar? Vamos lá, então, ó. Ó, nós temos aqui a ADM pública, tá? Chamada direta e a indireta. Pra você marcar a direta é muito simples, é só você lembrar dos entes, União, Estado, DF e municípios, né? Pra você lembrar da ADM pública indireta, é só você lembrar das entidades, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade economia mista. Feito! Tá aí, ó, ADM pública direta e ADM pública indireta, parabéns! E aí, onde que se encaixa aí o terceiro setor? Lembra? Senai, Senac, Sese, OS, OSCIP, e aí? OSC, ONG, onde que se encaixa aí? Você vai dizer, não se encaixa, não vai me pendurar aqui uma OS, tá? Uma OS. Ah, o Sese é uma autarquia? Não! Tá? Ah, o Senac é uma fundação? Não! Não pendura esses penduricos aqui, porque o terceiro setor não tem nada a ver com o primeiro setor. O primeiro setor é ADM pública direta ou ADM pública indireta, ponto. E aí, você conseguiu estudar rapidão, um pouquinho mais sobre a desconcentração, que eu tenho certeza que vai estar na sua prova, tá? Um conceito de desconcentração, mera distribuição interna de funções, dali surgem os órgãos, e a descentralização, que dali nascem novas entidades, né? Essas podem ser de direito público ou direito privado, como nós já vimos. Muito bem, dito isso, vamos avançar. Tá corrido? Tá, mas é dessa forma, é desse jeito, porque eu quero revisar todo o conteúdo pra vocês. bom, vamos lá, servidores, o que que eu acho que pode vir pra vocês? A questão do servidor, gente, pode vir, a ver a boa diferença entre a cargo e função, né? Pode vir também o conceito, então só pra vocês relembrar um pouquinho, cargo e função, cargo em comissão e função gratificada, eles são diferentes, você sabe disso, né? Eles são diferentes. tá? Agora, eles têm um ponto em comum, lembra que o cargo em comissão, cargo em comissão e a função gratificada, eles só podem ser criados pra três coisas, direção, assessoramento e chefia. Repete comigo, o DAC, DAC, o cargo em comissão e a função gratificada só podem ser criados pra três coisas, direção, assessoramento e chefia. Você amanhã não vai marcar correto, não vai, se eles afirmarem que eu posso criar uma função gratificada dentro da Câmara para apoio, para suporte, não, não se cria carga em comissão, não se cria função gratificada para apoio e suporte, somente para direção, assessoramento e chefia, tá? Ponto. Tá, mas qual é a diferença deles? A diferença é na questão da porcentagem. Eu tenho uma porcentagem livre aqui, livre, tá? Eu posso nomear quem eu quiser, desde que tenha um currículo mínimo, idade mínima e tudo mais. Então, não preciso nomear apenas servidores, ao passo que 100% das vagas de função gratificada só serão exercidas por quem já é servidor. Entendeu? Essa é a grande diferença entre um cargo em comissão e uma função gratificada e sempre vem em prova, é impressionante. Impressionante. Tem que saber de cor e saltear isso aqui, hein, gente boa? Tem que saber, tá? Muito bem. Outra questão que envolve servidores que geralmente vem, tá? E também é constitucional, é a questão da acumulação. acumulação. É impressionante como vem a questão da acumulação. Lembrem-se que nós temos a regra, regra, e claro, nós temos as exceções, né? Regra e temos exceções. Qual que cai em prova? A regra? Não, caem as exceções. Regra, é proibido ou é possível fazer acumulação? Regra, é vedado. Regra, é vedada. eu não posso acumular funções e cargos, ponto. A regra é essa, já diria o nosso querido Arnaldo César Coelho, a regra é clara, não cabe acumulação, ponto, tá? Agora, tem exceção? Temos três exceções aqui. Dois cargos de professor, dois cargos da área da saúde, um cargo de professor, mais um cargo técnico ou científico, né? Além disso, gente boa, o que eu tenho que ter? Além disso, isto, compatibilidade de horário. eu tenho que ter compatibilidade de horário, mais respeito ao teto remuneratório, né? É isso aí. Mas, principalmente, diz o STF, principalmente, nós temos que olhar é a compatibilidade de horário. Mesmo sendo dois cargos de professor, se tu não tem compatibilidade de horário, não tem como você assumir. Fora essas duas situações, muito cuidado, pessoal, com aquela situação do vereador, tá? O vereador, lá do artigo 38 da Constituição Federal, o vereador é o único que pode acumular funções, tá? Único que pode acumular. Fora o vereador, gente, por isso que eu chamo a atenção aí pra vocês, ó. Digamos que um servidor da casa, tá? Um servidor aí concursado à Câmara, sai a candidata a vereador e, sei lá, daqui a pouco você elege vereador, né? E eu te pergunto, ele pode continuar servidor e vereador? Bom, se ele provar a compatibilidade de horário, poderá exercer tanto o seu cargo efetivo, como servidor da Câmara, como um cargo eletivo de vereador. Vai acumular o subsídio de vereador, mais as vantagens do servidor da Câmara. Mas ele tem que provar exatamente a compatibilidade de horário, a questão de acumulação de interesse também, tem que tomar cuidado com isso, tá? Beleza? Eu acho que vem nessa linha aí a tua pergunta. Beleza, ok. Então, já matou aí a função, o cargo, a acumulação, né? Aí vem a grande pergunta, que vale um milhão de dólares. Eu entrei no concurso, estágio probatório de três anos, beleza, é constitucional, passei no probatório, eu nunca mais posso sair da Câmara, não preciso sair, não posso sair, eu não posso vir a ser demitido ou exonerado, porque hoje eu sou estável. Gente, a própria Constituição me traz quatro situações onde você, mesmo sendo servidor estável, poderá perder o cargo. Quer anotar comigo? Vamos lá. Anota aí as formas de perda do cargo, mas perda do cargo do já estável, entendeu? Eu tenho quatro situações. Primeira, sentença, sentença, transitado e julgado, PAD com contraditório e ampla defesa, a nossa querida comissão da avaliação periódica com contraditório e ampla defesa, e nós temos uma terceira, uma quarta situação que não está lá no artigo 40, no artigo 41, perdão, não está no artigo 41, mas está lá no artigo 169, que é essa situação aqui. Corte de gastos. Corte de gastos com pessoal. Então, mesmo você sendo estável, se a Câmara não tem mais dinheiro, artigo 169 da Constituição Federal, você pode ser mandado embora. Olha que tristeza, cara. Estudou, 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 e a Câmara não tem mais dinheiro para ter mandado, ele vai ter que ter mandado embora. Então, eu tenho quatro formas de perder o cargo, mesmo sendo estável, tá? 100%? Muito bem. Moçada, ó, presta atenção no seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui. Presta atenção aqui. Se perguntar para você, a respeito do concurso, a partir da Constituição de 38, todos os cargos públicos deverão ser provisos mediante o concurso. Essa é a maior pegadinha do mundo. O concurso público, concurso público, como nós conhecemos, ele é constitucional hoje. Ah, porque vão acabar o concurso. Não acaba, só se rasgar a Constituição. O concurso público, gente, ele é necessário para cargo efetivo, que é o seu, e emprego público, lembra? Emprego público. E deu. Outros cargos não precisam de concurso. Ó, não precisa de concurso. Por exemplo, cargo em comissão, função gratificada, função temporária, cargo eletivo. Não é que se viu, cara? Cargo eletivo não tem concurso. Ou tem concurso para vereador? Não tem. Tá? Cargo eletivo. Então são cargos que não precisam de concurso. Não cai nessa pegadinha. Nem todo cargo público precisa de concurso. Meu Deus do céu, é só você olhar para o vereador. O vereador ocupa um cargo público. Ocupa um cargo eletivo. Ele fez concurso? Não. Então nem todo concurso precisa de cargo de concurso. Nem todo cargo precisa de concurso. Tá? Quais são os tipos de concurso? Aí você vai lembrar. De provas ou de provas mais títulos. Não existe mais concursos só de títulos. Tá? É de provas ou de provas mais títulos. E qual é o prazo? Prazo desse concurso sempre de dois mais dois. Né? Não. podendo ceder até dois anos podendo ser prorrogado por igual período. Até dois anos cabendo prorrogação por igual período. Tá? Eis aí mais uma aposta minha né? Que é a questão do concurso. Tá? Se cair concurso tem que saber hein moçada? E lembre-se estágio tributório sempre é três anos. Responsabilidade civil civil é o nosso último conteúdo da parte geral e eu vou fazer a linha do tempo pra poder bater firme aqui na questão da teoria objetiva. Tá? A responsabilidade civil ela sempre é entendida assim ó como três teorias. A primeira da irresponsabilidade civil do estado do estado ok? Nós temos a responsabilidade subjetiva subjetiva e nós temos a responsabilidade objetiva percebe? E quando que isso mudou Franco? Mudou lá em com o código civil de 1916 e depois com a Constituição Federal de 88 não com a Constituição Federal de 46 muito bem o que que eu quero que você guarde no coração? Aqui nós usamos a teoria da culpa lembra? Teoria da culpa aqui nós usamos a teoria teoria do risco tá? Teoria do risco perfeito o que que a teoria da culpa diz pra nós? Eu tenho que ter quatro coisas a teoria do risco e quando eu falo teoria do risco é a teoria do risco administrativo não é o risco integral hein? Como regra você aplica o risco administrativo aqui eu preciso provar três coisas apenas o que que eu tenho que provar aqui na subjetiva? O ato o nexo causal e o dano além disso o que mais? o dolo ou a culpa lembra? Tem que provar dolo e culpa ao passo que lá eu tenho que provar apenas o ato o nexo causal e também o dano eu não preciso provar dolo e culpa na teoria objetiva o franco onde eu aplico a teoria objetiva? Essa teoria é aplicada sempre quando você estiver lendo na tua questão que aquela pessoa seja seja jurídica pública jurídica privada aquela pessoa está prestando um serviço público gente tá? Sempre sempre que for serviço público exemplo você vai jogar pra teoria objetiva promete pra mim? Sempre quando for serviço público a teoria é objetiva ao passo que quando tem uma atividade econômica prestada pra uma EP ou sem quando eu tenho uma ação regressiva regressiva contra um agente contra uma pessoa física é subjetiva quando eu tenho por exemplo uma omissão estatal quando eu tenho por exemplo uma omissão estatal você tem lá também em regra a subjetiva beleza? O franco e eu ainda aplico a teoria da irresponsabilidade? Sim aplica-se aplica-se em atos típicos típicos do poder legislativo e do poder judiciário olha que interessante leis produzidas pelo legislativo vão ficar amparadas pela irresponsabilidade civil do estado decisões sentenças acordos do judiciário e responsabilidade civil do estado percebe? então se tu gravar hoje quando que eu aplico cada uma das teorias já tá bom já tá excelente tá? como eu disse pra você não dá tempo de ver a parte das leis eu corri tudo aqui pra pegar a parte geral né? conseguimos chegar na responsabilidade civil a lei de improbidade tem que ler né? a lei de processo também lei de licitações de cefala e deu né? moçada ó deixa eu mostrar aqui pra você nós temos aqui ó né? com muito orgulho a nosso canalzinho lá aberto pra você prof.lfranco na medida do possível eu vou conversar com você prof.lfranco lá no instagram na medida do possível eu converso com você por lá né? dependendo algum recurso alguma coisa eu consigo resolver por lá o pessoal que posta lá que tá estudando né? eu reposto sempre e também as notícias boas né? ó tô aprovada gabaritei constitucional gabaritei administrativo tudo isso né? nos enche de orgulho aí de ver né? que você conseguiu vencer essa matéria tão difícil pra muitos tá bom? um abraço fique com Deus boa prova amanhã vai com calma vai com concentração e vai dar tudo certo tá? se Deus quiser nós vamos gabaritar direito administrativo um abraço um abraço